E Lisboa, não é isso? Ah, Lisboa é uma cidade grande, tá? Cheio de gente. É uma confusão. Mané, fui convidado para jogar na Benfica. Humilde é bom jogador, mas só tem futuro se vier de jogar para um grande grupo. Só um pérdice. Vamos arranjar um estágio para o rapaz. Eis dez grãozinho de terra Que Deus baia na meia de mar Elei de novo chega tomado na guerra Ei, Cabo Verde, terra querida Elei de novo chega tomado na guerra Elei de novo chega tomado na guerra Elei de novo chega tomado na guerra Elei de novo chega tomado na guerra